A multifuncional wireless Epson EcoTank L495 com sistema original tanque de tinta é a opção ideal para sua casa ou pequeno negócio. Sistema tanque de tinta de alta capacidade com tinta inclusa para imprimir por muito tempo, se tornando a número um em impressão sem cartuchos. Além da cabeça de impressão permanente da Epson, a impressora tem garantia de um ano e uma ampla rede de assistência técnica que só a Epson oferece. Com o Epson Connect, imprima de qualquer lugar com seu dispositivo móvel. Inclusive, use o Wi-Fi Direct para imprimir sem fios, sem um roteador. É muito fácil manusear com seu visor LCD colorido. Além de acesso fácil às suas imagens por meio de entrada de cartão de memória. Imprima o que quiser com um rendimento de até 7.500 páginas coloridas ou 4.500 páginas em preto com a maior resolução de impressão da categoria. Com as garrafas de tinta original de 70 ml, você tem baixíssimo custo imprimindo em preto ou colorido. Imprima, copie e digitalize com a maior velocidade de impressão em preto da categoria. Documentos e fotos com cores vivas e textos nítidos. A Epson é líder em impressão, por isso 15 milhões fizeram a escolha certa. A multifuncional wireless Epson EcoTank L495 com o sistema original tanque de tinta é a opção ideal para sua casa ou pequeno negócio. Epson EcoTank. As únicas 100% sem cartuchos. Epson. Exceed your vision. Epson EcoTank L495 com o sistema original tanque de tinta 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 original tanque de tinta